Música Agora a gente vai estar comentando um pouco com os produtores de soja sobre a importância do plantio do refúgio nas horas de soja transgênica BT A pressão de seleção para insetos resistentes a essa tecnologia é muito grande É essa a importância do refúgio O plantio de soja não BT adjacente no mesmo talhão da soja BT com o objetivo de produzir insetos suscetíveis que vão cruzar com possíveis insetos resistentes que sejam selecionados na área transgênica e com isso produzir indivíduos que sejam suscetíveis à tecnologia A disposição do refúgio na área pode ser variável e o produtor vai escolher a maneira de colocar isso no campo que facilite a sua parte operacional levando em consideração o tamanho de sua plantadeira o tamanho até do seu pulverizador pensando nos tratos culturais que vão ter que ser tomados durante a condução da lavoura e daí ele escolhe então se ele prefere plantar o refúgio em faixas deixar a bordadura da área ou só um canto da lavoura o importante é que a maior distância encontrada dentro da lavoura de uma planta não BT a uma planta BT seja no máximo 800 metros e isso é a distância máxima que uma mariposa pode voar para encontrar o seu parceiro no acasalamento e assim produzir insetos suscetíveis cruzando insetos resistentes com insetos suscetíveis é de extrema importância que o refúgio seja adotado pela grande maioria dos produtores de soja a não adoção do refúgio pelos produtores de soja vai levar à perda da tecnologia por quê? porque se não plantar refúgio vai selecionar insetos resistentes e daí essas plantas BT vão deixar de funcionar no futuro muito próximo por isso, plante sempre no mínimo 20% de refúgio na sua área isso é a garantia que você vai ter da tecnologia funcionar por vários anos oferecimento BASF, The Chemical Company New Holland, em todos os campos cultivando novos tempos Mitsubishi Pajero Full, 30 years of glory apoio IARA, líder mundial em nutrição de plantas E aí E aí Obrigado.